E aí eu já posso desenvolver para vocês que esse ser provavelmente poderia viscer a Deus. E é Deus, Jeová, não é Jesus, é Deus. A figura Deus, Yévé, a figura única e abstrata. Ela aparece, é único e abstrato. Ela aparece dessa forma para João. E aí o anjo diz, não se preocupe, vou explicar a você. Você vê na mão direita os sete candelabros de ouro. São as sete igrejas. E você vê em sua mão esquerda as sete estrelas. Que significa os sete anjos das igrejas, os seus líderes. Então você, João, vai escrever para sete igrejas. Você vai escrever para sete igrejas. E para essas sete igrejas será escrito o Apocalipse. E elas terão o trabalho de divulgar o Apocalipse aos servos de Deus para se salvar no dia do julgamento final. Essa seria a ideia. E aí as igrejas que João, sentado ali na caverna em Pátimos, iria escrever, seria a igreja de Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lá de Céia, desculpem, Lá de Céia. Seriam as igrejas que ele iria escrever a partir desse momento, segundo o anjo o mandou. Então nessa primeira parte aqui, nós pegamos justamente a ciência e a história, o que é a ciência e a história. Nós pegamos um pouco da Bíblia, vimos o porquê da perseguição dos cristãos. Falamos do João, quem era, quem deixou de ser. Confirmamos aqui que a nossa visão é que ele escreveu mesmo o Apocalipse. Falamos um pouco desse momento de psique e emoção dele. Como eu falei, a ciência e a história usam ciências auxiliares. Então o João, ele entra numa espécie de transe, exilado numa ilha que passa fome, uma ilha onde passa sofrimento. Então ele teve essa revelação. Quero trazer pra vocês que a fé de cada um é a fé de cada um. A história respeita a religião como base do homem, é uma das estruturas humanas. Mas o que nos interessa na ciência e história não é questionar a fé, nem questionar a existência de Deus. O que interessa na ciência e história é que a estrutura religião, ela produz história, gente. Sabe, atitudes religiosas, produz história humana, produz guerra, produz construção de templo, compreenderam? Então aqui nós não vamos questionar se Deus existe, se anjos existem, se demônios existem, ou questionar se a fé ou a alma existe. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando com a ciência e história, então cada um tem a sua fé, mas vale a pena entender a interpretação da ciência e história e a Bíblia no tema Apocalipse. Então João está numa ilha onde ele lá já apanha, ele passa fome, ele passa sede, ele passa frio, não se tem lugar pra tomar banho, e ele vai ser arrebatado por esse êxtase, ele tem fé, ele é um apóstolo que viu Jesus na Terra, tem a questão do Jesus histórico, que é um outro tema. Então ele pode ter também passado, como muitos já dizem, nem não só eu, Revson, ter passado por visões, por alucinações, devido à situação que ele vivia, tá entendendo? Devido à fome, a apanhar, e passar por emoções e movimentos dentro da sua psique, lembranças antigas como de criança, momentos em que sofreu das palavras de Jesus, de outras situações, e decidiu escrever essas coisas, né, dentro desse êxtase causado de forma natural. Mas, como eu falei, a religião é uma estrutura do homem, nós temos fenômenos que até hoje, de certa forma, a ciência também não explica. Então ele, através desse anjo, ele ouvia. Isso, não resta dúvida, que ele ouviu, ele teve desobramento espiritual, a gente vai trabalhar com essa ideia, porque diz a tradição, então a história aceita a tradição, mas isso pode ter sido causado por questões naturais. Mas, lógico que o apocalipse tem uma ordem, e nós vamos entender essa ordem do apocalipse de forma espiritual, porque é importante, mas nós vamos entender ela de uma forma histórica científica. Esse início que aconteceu, e as cartas têm significados na hora que fecha o apocalipse, e vocês verão isso aí, na segunda parte, tá ok? do primeiro episódio, justamente, do tema Apocalipse. O primeiro episódio, João, o escritor do Apocalipse, tá certo? E as cartas às igrejas. Se gostou, dá seu like aí, fica historizado, fica historizado, fica ligado que eu vou entrar na segunda parte. Um abraço!